Bom dia, bom dia, queridos amigos, queridas amigas, é uma satisfação fazer a abertura da Escola da Vida para mais uma aula hoje, muito emocionante, muito rica, com um convidado especial, Luciano Hang. Ele, que é um dos maiores empreendedores do Brasil, é um ícone, é um líder comunitário, ativo em ações sociais e, acima de tudo, uma pessoa muito humana. Tive a satisfação de estar recentemente com ele em Santa Catarina. E voltei de lá enriquecido pelo caráter, pela nobreza, pela postura, pela personalidade, pela sua atuação firme perante todos. Seja o mais alto diretor, seja o mais novo colaborador das suas empresas. O tratamento é equalitário e isso é algo que nós precisamos praticar no nosso dia a dia. E a Escola da Vida está aqui para exatamente esse tipo de exercício. Convido agora ao palco o nosso professor Ricardo Melino para as suas considerações iniciais. Bom dia, professor Carlos. Bom dia a todos os alunos que estão aqui, todos os aprendizes da Escola da Vida. É uma alegria enorme estarmos aqui hoje para uma verdadeira aula de fazedorismo. Na Escola da Vida, só sobe nesse palco quem faz, e não é quem fala sobre empreendedorismo. Quem faz empreendedorismo todos os dias. E realmente, termos a oportunidade, o privilégio de ter o Luciano Hang aqui conosco, é de fato uma enorme alegria, um prestígio imenso para a Escola da Vida, porque ele realmente é uma referência no que é a gestão made in Brasil. Fazer do jeito brasileiro o jeito que funciona com alegria, com entusiasmo, com esse fazedorismo todos os dias. Então, é uma alegria muito grande. Podemos estar aqui. E vamos dar então aqui as boas-vindas ao nosso amigo, começar essa belíssima aula da Escola da Vida nesse sábado aqui em Portugal, ensolarado, e eu espero que aí também no Brasil, para que a gente possa levar essa energia para todos aqueles que estão no caminho da felicidade por meio da Escola da Vida. Oi, bom dia pessoal, bom dia, é um prazer estar aqui com o Carlos e o Ricardo. Hoje aqui também, em Santa Catarina, agora, claro, às sete horas da manhã, mas já acordei cedo, com um belo no sol. É muito prazer estar aqui, para esse bate-papo, como eu falei, para o Carlos ainda pouquinho, nós temos que nos acordar todo dia, entusiasmado, com vontade de um novo dia que começa, de fazer coisas até diferentes, né? Nós temos que fazer coisas diferentes todos os dias, mas é com otimismo que nós mudamos a nossa vida. Eu sou um cara feliz, um cara sempre achando que vai, que tudo é possível, desde que você faça a sua parte, né? Muitas pessoas, às vezes, ficam reclamando, mas sempre espera para que o outro faça aquilo que você deveria fazer. Então, é um prazer estar hoje com vocês aqui, para esse bate-papo, e que a gente possa acrescentar algo na sua vida. Não é isso, Carlos? Exatamente, Luciano. E nós vamos fazer esse bate-papo, conforme citou o Luciano, começando a história do empreendedorismo na sua essência. Porque as pessoas, às vezes, me perguntam, Carlos, o indivíduo nasce empreendedor ou ele se transforma um empreendedor? Eu acredito, de fato, que a pessoa nasce com o dom, o talento, a habilidade, mas cabe a ele desenvolver ou não aquele dom. E, nessa visita que eu fiz à sede da Havan, lá em Brusque, a questão de 15 dias, eu tive a satisfação de visitar a fábrica, onde Luciano Hang começou como operário, trabalhador de chão de fábrica. Então, gostaria, Luciano, para a gente começar esse nosso encontro, esse bate-papo tão gostoso, se você puder recontar para nós aquela história de você trabalhar lá no chão da fábrica e qual que foi a sua ascensão para um outro departamento. Por favor. Olha, muito importante, Carlos. As pessoas também fazem a mesma pergunta, se a gente nasce empreendedor, não. Meus pais, meus avós começam como operários, lá em 1910. Meus pais operários, meu pai trabalhou 42 anos numa fábrica, minha mãe 30 anos, e eu operário fui durante sete anos. Era uma fábrica que tinha próximo da minha casa, que era o que sustentava a cidade de Brusque. Naquele momento, eram três fábricas têxteis. E durante sete anos, eu trabalhei nesta fábrica. Meu pai trabalhava ainda na fábrica, minha mãe também trabalhava nessa fábrica. E foi ali, começando na expedição, trabalhando muito. Eu sempre falo, eu não subo uma escada, passo a passo eu corro uma escada, sempre correndo de um lado para o outro. O meu gerente da época, eu sempre falo do nome dele, Juliano Schumacher, que é quatro anos, cinco anos mais velho do que eu. É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Um dia me chama e disse, Luciano, você é algo diferente aqui. Por mim, pode ficar o resto da vida comigo, mas eu acho que você merece crescer na vida. E me ofereceu, eu disse, Luciano, eu acho que você devia ser vendedor. Tem uma vaga lá no escritório, e eu falei para a gerente lá que você é o cara, você deveria ir para lá. Você aceita? Eu disse, claro que aceito, estou mudando de vida. E fui para lá. Eu acho que é muito importante, primeiro, você ter autoestima. Ainda ontem eu falava para o meu filho, eu tenho três filhos, você conheceu os três aqui, Carlos. E eu digo que, desde o princípio, eu fui líder de classe, na época eu estudei em uma escola básica, na rua João XXIII, perto ali do Poço Fundo. Eu falo, porque realmente eu nasci em um bairro, fui para uma escola estadual, e aí eu fui líder de classe, eu era presidente do centro cívico. E essas coisas vão dando autoestima e dando a você, dizendo que você pode, você consegue, e você pode ser líder. Então, você vai aprendendo com o decorrer dos anos da sua vida, que você tem aptidões que você não imaginava. A partir do momento que eu passei a ser vendedor, atendia sempre os clientes, adoro pessoas, adoro pessoas, atendia muito bem os clientes. E aí, um dia cheguei, eu acho que posso fazer uma loja para mim. E na época, a Brusque começava como um polo texto, um polo de confecção. E, em 1986, com praticamente 22 anos de idade, abro uma lojinha num bairro, praticamente de 45 metros quadrados, contratei o meu primo para ser o meu primeiro colaborador, e aí começa a história da van. Com entusiasmo, com dedicação, as pessoas quando passam a trabalhar para si, não é mais oito horas por dia, não é mais cinco, seis dias por semana, é sete dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, pensando no teu negócio, sempre entusiasmado, sempre querendo fazer coisas diferenciadas, e você vai conquistando o seu espaço. Muitas pessoas perguntam para mim, Luciano, como é que eu começo alguma coisa? Eu disse, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer uma pizzaria. Então, você olha todas as pizzarias que você acha legal e você vai ter que fazer um planejamento para ser melhor do que é melhor que você conhece. É a única forma de você crescer da vida. Se você vai fazer algo igual os outros, você vai ser mais um. Então, eu, desde o princípio, desde a primeira lojinha de 45 metros quadrados, eu tentei me diferenciar por produtos, por atendimento, por quantidade, por algo diferente que eu podia me transformar cada vez mais numa empresa maior do que o meu concorrente. E assim foi durante esses 35 anos. Hoje, a VAM é uma empresa de 20 mil colaboradores que encanta as pessoas e as pessoas sempre perguntam, mas, Luciano, para onde você quer ir ainda? Não tem... A gente não pode colocar limites na nossa vida. Se eu cheguei aqui num lugar que eu nunca imaginei, eu acho que eu posso conseguir ainda muito mais e vou trabalhar todos os dias para incentivar a nossa equipe, porque isso é muito importante, você não chega em nenhum lugar sem ter equipe, porque a equipe tem que comprar o seu sonho, porque também eles querem subir, também eles querem subir os degraus da vida. E profissionalmente, uma pessoa feliz, ela é feliz na sua vida pessoal. Excelente, excelente. Bom, acho que compensa, nesse momento, a gente fazer uma breve recapitulação dessa trajetória linda que o Luciano acaba de compartilhar. Primeiro, gente, ele ralou, literalmente ralou, por sete anos, trabalhando como operário naquela fábrica que ele falou que os seus pais, seus avós já tinham trabalhado. Bom, então aqui tem que pensar exatamente a situação que muitos que estão conosco hoje. Eu estou empregado, mas qual que é, como que é a minha atuação dessa empresa? E lá, ele contou que ele era conhecido como ligeirinho, aquele que tinha pressa, aquele que queria apresentar resultados, aquele que não subia a escada, aquele que corria na escada. Então, eu faço a pergunta para você que está sintonizado hoje conosco. Será que você tem essas características na sua profissão atual? Então, você tem, parabéns, está no caminho certo. Se não tem, é um momento de transformação. Segundo aspecto fundamental, de repente, surgiu uma oportunidade da empresa numa outra área. Qual era a área? Área de vendas. Então, faço aqui uma ponderação com todos que estão conosco. quantas pessoas almejam, quantas pessoas desejam, quantas pessoas buscam uma oportunidade de vendas. Mas foi exatamente essa oportunidade que o Luciano abraçou. Então, às vezes, a pessoa tem aquela satisfação de dar os parabéns, bater palmas, aplaudir o sucesso de um empresário, empreendedor como o Luciano. Agora, nós temos que analisar, ponderar e refletir como que nós podemos usar essas mesmas técnicas, esse mesmo caminho para que possamos ter uma transformação na nossa vida. E daí, quando ele resolveu empreender, você pensa que ele foi no shopping, alugou uma grande loja? Não, ele começou uma portinha lá de 45 metros quadrados. Embora ele pensava grande, ele começou pequeno. E, conforme citou Luciano há pouco, sonhos não têm limites. daquele ponto zero ele chegou até hoje e daqui para frente o que tem, só posso dizer, Luciano, que o seu futuro será ainda mais brilhante. Carlos, as pessoas pensam que todo mundo começa já de um tamanho grande, né? Eu sempre falo comércio pequeno e sonho grande. Outra coisa é que nós sempre fizemos as coisas e tudo que nós fizemos dá certo, né? E você sabe que não é assim. Nós ralamos bastante, fizemos muitas coisas erradas, mas eu sempre me cobro do meu erro. É igual aquele aluno que tira nota baixa e fica acostumado com nota baixa. Eu, desde a escola, eu sempre almejei as melhores notas. Sempre quis fazer o meu melhor. E na vida profissional, igual. eu não, quando eu erro, eu fico me cobrando, cobrando, por que que eu errei, por que que eu errei? Pra acertar novamente, encontrar outro caminho. Pra mim, todo problema tem solução. Você não adianta ficar resmungando sobre os problemas. Acha a solução. Na vida tem solução pra tudo, né? E, claro, o ótimo astral, gostar das pessoas, abraçar as pessoas. Eu adoro isso. eu sou um vendedor, vendo qualquer coisa. Aliás, eu aprendi lá na fábrica Renault, aonde eu trabalhei, e depois de trabalhar no setor de vendas, que eu vendia tecidos, né? Os diretores diziam, Luciano, passa a vender tudo. Desde açucata, restos de algodão, o carro da diretoria, eu vendia de tudo. Por quê? Porque eu sou um vendedor, gosto de pessoas, e quando você conquista o coração dos seus clientes, nem o céu é o limite. Excelente. Eu acho que essa é uma outra característica muito evidente, que é natural, é espontâneo, e eu acho que também que é uma habilidade que todos nós precisamos melhorar, que é a valorização, o reconhecimento das pessoas que estão ao nosso redor. E eu tive, literalmente, essa experiência ao vivo, que eu recomendei, inclusive, para o Belino, ter essa experiência, que eu passei. Luciano foi até Navegantes com o seu helicóptero, foi me apanhar juntamente com o Charles, meu filho, nos levou até Brusque. Gente, quando nós chegamos em Brusque, na sede da empresa, parecia, de fato, que era um grande show de rock que estava acontecendo ali, e um grande artista nacional estava descendo do helicóptero. Gente, de todos os lados, veio e começou rodear o helicóptero. E eu comecei já a pensar, né? Pensamento de Avenida Paulista, São Paulo. Onde estão os seguranças? Quem são aqueles que vão proteger o Luciano? E, para minha surpresa, para minha surpresa, queridos amigos, não tinha segurança nenhum. E a segunda surpresa foi que, em vez do Luciano sair do helicóptero e ir para o seu escritório, sabe onde ele foi? Ele foi para o meio do povo. E sem nenhum demérito, eu vi ali pessoas que talvez vieram da comunidade com uma roupinha muito simples, criancinha no colo, e o que eu vi? Eu simplesmente vi o Luciano abraçando cada um deles, conversando com cada um deles, perguntando o nome, pegando a criancinha no colo, pegou o celular da pessoa, limpou aqui a camerazinha, vamos fazer um selfie aqui, tirou o selfie. Ou seja, eu pensei, bom, ele vai fazer isso uma vez e daí nós vamos entrar no escritório. Ele fez uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, ou seja, nós fomos caminhando para o seu escritório e quando finalmente nós entramos, eu pensei, agora nós vamos conhecer o escritório. Gente, não tinha escritório nenhum, ali era uma grande, um grande espaço, um warehouse, onde nós tínhamos centenas de pessoas trabalhando e por onde Luciano passava, bom dia, bom dia, obrigado, obrigado, bom dia, bom dia, obrigado, obrigado. Então, essa questão de valorização das pessoas ao nosso redor, sejam eles quem forem, eu acho que é um grande exemplo e um exercício diário que a Escola da Vida nos apresenta e nos exige. E daí, no final do dia, quando eu e Charles já estávamos praticamente retornando para São Paulo, nós estávamos saindo da empresa e uma senhora veio e interrompeu o Luciano, 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 desculpe, mas quero ter um minutinho com você, pode ser? Ele deixou eu e o Charles e foi falar com essa senhora. Ela disse, olha, hoje é meu último dia na Havan, eu estou indo embora. Eu pensei, sinceramente, que ele ia cumprimentar, desejar sucesso da empreitada, da senhora e daí seguimos em frente. Luciano ficou pelo menos dez minutos. Deixa eu entender o que aconteceu. Teve algum problema, você não cedeu bem na empresa, qual que era o setor, qual era a tua função, ou seja, a mulher já estava indo embora, a mulher já tinha se desligado da empresa, mas independentemente daquela circunstância, ele parou e deu o tempo necessário para valorizar aquele momento que a senhora lhe procurou. Então, Luciano, compartilha com a gente qual é a sua visão e ao mesmo tempo o seu princípio de valorização da equipe. Não existe empresa sem equipe desde o princípio, quando eu tinha apenas um colaborador e depois, graças a Deus, a gente cresceu sempre muito vertiginosamente e depois de três anos a gente já tinha uma área que a gente construiu de quase 3 mil metros quadrados, eu passei a fazer reuniões com as equipes e cheguei a ter numa loja só 300 colaboradores na época, estou falando isso lá há 30 e poucos anos atrás, sempre nós fazíamos reuniões para motivar as pessoas e eu acreditava lá naquela época que eu não poderia ter uma grande empresa ou ter mais filiais se eu não colocasse na empresa uma ideologia, uma cultura, metas para ser atingidas. Então, através de uma boa cultura, você forma uma equipe fantástica, conversando com elas, depois eu comecei a fazer praticamente palestras para os nossos colaboradores, contando como é que foi o mês anterior, como é que vai ser esse mês, o que eu achava para os próximos meses, porque o Brasil, eu acho que em todos os países, depois o Ricardo pode falar, claro que o Brasil é um pouco mais dinâmico nisso, muda como se fosse o céu, o tempo, todos os dias coisas diferentes. Então, eu sempre acreditei que eu teria que montar uma equipe com cultura forte, que acreditasse na empresa, nos valores da nossa empresa. A primeira dela, humildade e simplicidade. Uma empresa, uma pessoa que tem humildade, simplicidade, é aquela uma que conhece as pessoas, que chega com as pessoas e depois disciplina. Nós temos até o meu cartão aqui, acho que consegue mostrar dali, que vem a cultura van, onde coloca o comprometimento, o planejamento, a disciplina, a equipe, organização, praticidade. Esse é um cartão meu que dou para as pessoas, mas é através do reconhecimento que uma empresa só vai crescer com uma boa equipe que você começa a trabalhar essa filosofia e que a empresa vai dando certo. Eu sempre digo que eu sou apenas mais um dos 20 mil colaboradores que fazem essa empresa ser diferente. Quando você coloca essa responsabilidade para o seu colaborador, ele se torna dono da empresa e faz o seu melhor, porque ele sabe que fazendo o seu melhor ele também vai subir os degraus da vida. E como eu sempre falo, quem é feliz no trabalho é feliz na sua vida. Excelente. Eu gostaria de convidar agora ao palco nosso professor Belino, porque ele defende muito esse aspecto, Luciano, de ser feliz em fazer aquilo que você faz e gerar felicidade na vida das pessoas ao seu redor. Belino. Luciano, muito obrigado. Enfim, meus parabéns. Eu queria contar uma coisa que eu não sei se você sabe. É que na década de 90, na década de 80, o fundador da Sony, da grande empresa de tecnologia que foi revolucionária no mundo, o Aquio Morita, ele foi reconhecido pelo mérito de ter um sistema de gestão que pautou o mundo, pautou a América, pautou o mundo e escreveu um best-seller chamado Made in Japan, feito no Japão. Na década de 90, Sam Walton fez um novo, uma versão desse novo livro, por quê? Porque a sua gestão que construiu o império do Walmart, do Sam's Club, foi motivo de referência, inspiração para gestores, não só na América, como no mundo inteiro. Então, eu queria aqui, rapidamente, em meu nome, em nome do Carlos, e como você não sabe, Luciano, Carlos e eu somos pilotos, copilotos de um avião sem plano de voo. A gente vai corrigindo na hora, então, o voo, nós estamos em velocidade, cruzeiro, 30 mil de altitude, vamos corrigindo o plano de voo. Então, isso aqui nós não combinamos, agora foi uma inspiração, eu queria te fazer um convite e, ao mesmo tempo, uma homenagem, para te dizer o seguinte, primeiro, que nós gostaríamos, com o selo da editora Escola da Vida, publicar o livro Made in Brasil, você como esse ícone de gestão, de empreendedorismo, de fazedorismo, com aqueles conceitos simples que fizeram você fazer algo extraordinário. As pessoas pensam que tem que fazer coisas complicadas para ter um resultado extraordinário. E esquecem que é a simplicidade, a humildade, fazer com que os outros se sintam felizes. Não há felicidade que não é compartilhada. Então, eu quero lhe dizer, quando você respondeu para alguém qual seria o seu próximo passo, aonde você quer chegar, eu queria lhe dizer que, junto com a Escola da Vida, nós gostaríamos muito de apoiar a sua iniciativa, de ampliar toda essa visão, essa capacidade de fazer uma gestão de felicidade, que é o que você faz todos os dias da sua vida, e expandir, não só para os 20 mil colaboradores que você tem, e que a Escola da Vida gostaria de abraçá-los e oferecer esse conhecimento, essa oportunidade de desenvolvimento pessoal, com a sua inspiração e de outros que estão junto conosco, mas para te dizer que a sua, a sua, vamos dizer, metodologia de gestão pela felicidade, pela simplicidade, será um produto de exportação por meio de um livro, por meio da Escola da Vida, por meio de um curso. Hoje, nós estamos em várias partes do mundo e entendemos que esses 20 mil colaboradores vão se tornar 200 mil, 2 milhões ou mais, pessoas que vão entender a camisa da própria loja, da sua própria causa, e abrir a janela, estar felizes para receber o que a vida está nos oferecendo com alegria. E você disse muito bem, e Carlos e eu definimos que existem três regras e três fórmulas de sucesso para o empreendedor. São três só. venda, venda e venda. Então, aqui, poderia dizer que nós três somos aqui, nesse momento, uma convenção de vendedores. Eu não quero deixar de ser vendedor. O resto tudo é papagaiada, é títulos e conceitos só para sofisticar o que a gente já sabe. Se a gente não fosse capaz de vender, não estaríamos onde estamos hoje. Então, quero te dizer com muita gratidão que recebemos aqui a tua participação e juntos com você vamos levar essa mensagem de felicidade, esse exercício da felicidade, de empreender fazendo e por isso estou aqui propondo o fazedorismo como o seu livro legado que vai levar a sua metodologia para ajudar as pessoas a empreenderem nas suas vidas, nas suas organizações com alegria e, por que não, hasteando a bandeira do Brasil que você, como um empreendedor brasileiro que ama a sua bandeira, veste essas cores para poder mostrar que o Brasil não é o Brasil do futuro. O Brasil só vai ser o Brasil do futuro se ele for o Brasil do presente e nós temos que fazer a nossa parte. Então, muito obrigado. Estamos aqui juntos com você e gostaria de, então, sermos coautores dessa história do Made in Brasil que não só vai ajudar os brasileiros, mas pessoas do mundo inteiro a entender que podem empreender com sucesso, com alegria, com felicidade, com simplicidade e com humildade. Luciano, é com você, amigo. Eu li recentemente o livro Made in America do Sam Walton e ele explica no livro bem isso, né? As pessoas perguntavam para ele qual era o segredo do sucesso e ele explicava que é simplicidade, lógica. Aliás, eu e o Carlos somos formados em ciência da computação. Eu e o Carlos... Aliás, a idade minha e do Carlos também é muito parecida, mas estudamos na mesma escola. E o que se aprende lá em sistema de computação? Você imagina que eu saía da... Começava às sete horas no escritório, depois de vendedor, trabalhava até às cinco horas da tarde, pegava um ônibus e ia para Blumenau que fica aí a uma hora daqui, chegava lá às seis e meia, começava as aulas e passava aí para outra coisa. Eu era vendedor durante o dia e à noite estudava ciência de computação. Cheguei depois de um ano e perguntei o que eu estou fazendo aqui, né? Não tem nada a ver ser vendedor e fazer a faculdade de ciência de computação, mas na época em 1983 já se falava que trabalhar com os computadores seria o futuro e hoje nós notamos que o futuro é agora, né, Carlos? Porque tudo se fala do digital, né? Mas naquela época eu pensei eu vou ficar aqui e acabei fazendo a minha faculdade, nunca exercendo, mas ela foi importante para a minha vida para entender que tudo na vida tem lógica. Se você tem lógica, um mais um igual a dois. ponto. Se você fizer tudo assim não tem como dar errado. Então, o livro do Walmart explica muito isso. Simplicidade e lógica. E ele falava que quando ele explicava para as pessoas como é fácil fazer as coisas, as pessoas achavam que ele estava falando assim, da boca para fora, que não funcionava. As pessoas gostam do complicado, lamentavelmente. Eu prego na minha empresa o menos é mais, fazer o simples é mais fácil de fazer. Eu sou contra a burocratização, não é só a burocratização do governo. Eu, na minha empresa, eu odeio burocratização, porque a burocracia é uma letargia, ela demora para as coisas acontecer. Eu, como sou muito rapidinho, eu quero tudo rápido. e tudo rápido é simples, é fazer o menos é mais, é fazer as coisas descomplicadas. Eu não sei como é que é em outros países, Ricardo, mas o brasileiro gosta de complicar as coisas. E nós temos que poder passar essa mensagem para as pessoas. Primeiro, que sim, o Brasil e os brasileiros são diferentes, são criativos, são dinâmicos, porque para viver no Brasil é só especialista, só profissional, já dizia Tom Jobim, mas que nós possamos levar que para fazer sucesso na sua vida ou profissionalmente é fazer o mais simples possível. Eu acho que essa é a mensagem. Um outro aspecto que me chamou muito a atenção nessa visita que ficou muito marcada na minha trajetória foi a participação do Luciano em cada detalhe, cada setor, cada departamento que nós tivemos. Ou seja, estávamos visitando uma fábrica com equipamento que custou milhões e milhões de dólares para ser instalado. Em determinado momento, ele simplesmente parou e foi questionar o operador que estava ali do nosso lado o porquê desse procedimento ou daquele procedimento. Ou seja, ele é um líder presente, ele não fica naquela redoma reservada, quase que blindada, onde ninguém tem acesso. E ele conversou, discutiu, defendeu seu ponto de vista, explicou o porquê e o técnico que estava ali do lado ficou então de tomar as providências. e um outro aspecto que eu também fiquei encantado, Luciano, nós estávamos no almoço, estávamos ali Débora, estava ali Ana Maria, estava ali Aline, que cuida de toda assessoria de imprensa da equipe do Luciano. Gente, e ele estava preocupado com o detalhe da cor, o tipo da fonte, a imagem, ou seja, de fato, é uma pessoa que está envolvida. E, finalmente, na parte da tarde, quando nós fomos, então, conhecer o escritório do Luciano. E, claro, que eu e o Charles estavam muito curiosos para conhecer. Gente, eu vi ali um espaço aberto, eu não sei dizer, o Luciano vai contar para nós, quantos colaboradores tem naquele espaço. Não tinha uma única parede, não tinha uma única porta, não tinha nenhuma divisória, era um espaço aberto. E quem que estava ali no centro daquele espaço aberto? Luciano. Ou seja, qualquer pessoa poderia chegar até a sua mesa, conversar, dialogar, perguntar, sugerir, e ele estava ali de portas abertas para todos. Relata para nós essa experiência, Luciano, de você trabalhar num espaço aberto, por favor. Olha, Carlos, você realmente veio fazer uma visita e conseguiu captar cada coisa que acontece na minha vida. A gente foi lá no centro de distribuição em Barra Velha, hoje quase com 200 mil metros quadrados, ontem tem um carrinho especial para a gente andar, bater sino, bater palma, acordar as pessoas. Ontem ainda, inclusive, um colaborador, Luciano, você tem que vir à tarde, o pessoal está com saudade de você, porque normalmente eu vou de manhã. Os meus convidados, quando chegam, eles chegam muito de manhã, então eu levo sempre de manhã. Mas, esse tempo atrás, eu vim de Joinville e fui à noite, no período do terceiro turno. então, a máquina que você falou, que a gente discutia lá, é uma máquina de 100 milhões de reais, uma máquina alemã, e realmente eu estava discutindo com as pessoas que estavam montando que o meu ponto de vista para uma porta que existia lá devia ser diferente. Eu acho que essas coisas de você estar presente, de você dar ideia, eu sou muito detalhista, não sou aquele chatinho de que as coisas não andam porque eu não olhei, pelo contrário, eu deixo as coisas funcionar, do briefing, mais ou menos, o caminho que eu acho que tem que ser, as pessoas fazem, e aí, de vez em quando, eu me meto aqui, ali, 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 mas eu quando, eu sou muito marqueteiro, então, na parte gráfica, na parte propaganda, eu gosto de dar minhas opiniões, e o escritório é onde eu estou agora, é 15 mil metros quadrados, era um shopping antes, a gente abriu todo o shopping, vocês notam atrás de mim aí, ele tem praticamente só uma coluna no centro, as salas de reuniões são no centro, todas de vidro, aqui na minha frente, também um vidro com 150 metros aqui, tem o mato aqui, tem uma reserva florestal aqui atrás de mim, e eu estou sentado aqui, onde todo mundo pode vir e falar comigo, quando você vai para uma sala e se fecha naquela sala, normalmente um presidente, um diretor, e aí as pessoas não chegam até você, assim, qualquer um pode passar aqui, dizer bom dia, olhar, os problemas podem chegar a mim, se não, eu compactuo que a empresa do bem é aquela empresa que não tem lugar para o estacionamento do diretor ou do presidente, como é o nosso caso, cada um estaciona no lugar que encontrar, não tem área reservada, aqui dentro não tem salas, eu sempre brinco que se for esconder aqui no escritório tem que ir para o banheiro, o único lugar que tem uma sala, alguma coisa fechada, o resto é tudo aberto, então, o escritório mostra a nossa simplicidade, a nossa humildade, a nossa transparência, a nossa liberdade, e isso você tem que mostrar para as pessoas como funciona, por isso que eu sempre digo, quer conhecer a van, venha conhecer o Triângulo das Bermudas, o Triângulo das Bermudas é aquele lugar ali onde os barcos, todo mundo caía ali, o cara que vem para cá conhece o nosso CD, conhece a nossa administração e conhece a nossa matriz, vai entender o porquê que a van chegou aonde chegou, mas sempre, com alegria, com entusiasmo, atendendo bem as pessoas, às vezes as pessoas dizem, meu Deus, muito obrigado, Luciano, pelo tempo que você deu para mim, eu faço assim com todo mundo, porque se alguém veio me visitar, eu tenho que reservar o meu tempo para aquela pessoa, atender aquela pessoa da melhor maneira possível, porque eu tenho certeza que eu vou marcar a vida dela. Muito obrigado, Luciano. Queria saber se o professor Belino tem alguma pergunta ou tem alguma ponderação em relação a esse tema? Carlos, obrigado, obrigado, Luciano. Não, acho que, enfim, acho que o dia, o momento é de permitir que o Luciano compartilhe isso, fico feliz que tenha lido o livro, Luciano, e vamos escrever a trilogia, você será a trilogia dessas duas grandes referências de gestão, então fica aqui somente o convite mais uma vez, Carlos e eu são co-autos dedicados a retratar isso, obviamente um livro escrito a seis mãos, se você assim desejar, porque eu acho que a história merece ser compartilhada, merece inspirar pessoas e o dia aqui hoje, você hoje é o professor, então estou aqui de aluno, de aprendiz, para poder aprender desses conceitos simples, desses conceitos de observar as coisas mais importantes que são as pessoas. E o Luciano Hang, conforme nós sabemos, ele não somente é um grande líder empresarial, mas ele é um grande líder comunitário, ele é muito ativo nas suas ações sociais, ele colabora, contribui, ele não somente destina recursos, mas destina o seu tempo, a sua capacidade intelectual, as suas conexões estratégicas para promover o bem. Eu sinceramente acredito que ele está no estágio mais avançado da sua trajetória como empreendedor, ele já passou o período da sobrevivência, ele já passou a zona do conforto, ele já passou a zona de fazer a missão, cumprir e influenciar pessoas em várias partes do Brasil e do mundo, e ele já está nessa parte de deixar um legado. E quando falamos de deixar um legado, tem a ver com a sua doação, a sua contribuição comunitária. Então, convido agora o Luciano para compartilhar com todos que estão conosco como que é essa fase do teu desenvolvimento pessoal, empresarial, de você contribuir com a comunidade. É muito importante, eu acho que a primeira coisa o empresário, o empreendedor faz é empregar, empregar, dar oportunidade, emprego para uma pessoa, talvez seja a maior ajuda que um ser humano pode fazer para outro. Então, quando eu vejo aí o Carlos com 50 mil colaboradores nas suas empresas, quando eu vejo a Havan hoje dando oportunidade para 20 mil pessoas diretas, e se você vai olhar para trás no varejo, quando você dá um emprego, você dá mais cinco para trás, então, são 120 mil pessoas que dependem da Havan, isso já é um grande conforto na minha pessoa. Mas, de uns anos para cá, eu me envolvi mais ainda na vida dos brasileiros, tentando mostrar que é através do empreendedorismo, através de nós podermos conversar, ter a liberdade de falar com os brasileiros, de a gente levar essa boa notícia e talvez tentar mudar o nosso país. Nós, ano passado, fizemos, nós temos o Troco Solidário, um trabalho feito quatro mãos para os nossos colaboradores, nós arrecadamos 10 milhões de reais para distribuir nas cidades onde nós estamos. Nós, como pagamos muitos impostos, nós também temos muitas verbas federais dos impostos que nós pagamos, nós ajudamos hospitais, escolas, vários eventos por todo o Brasil. Nós, pessoalmente, gostamos de ajudar as comunidades onde nós estamos. Na minha cidade, por exemplo, fizemos campanhas, sou conselheiro de hospital. Você tem que imaginar que nós vivemos numa grande comunidade onde você possa, sim, ser responsável pela transformação. A transformação através de doações ou também, eu acho que o grande legado que a gente possa dar é passar um pouco do nosso conhecimento para as pessoas. E, através hoje, das redes sociais, nós conseguimos fazer muito isso. Mostrar o caminho do bem, mostrar o caminho da prosperidade, mostrar o caminho do empreendedorismo, do trabalho. As pessoas que conseguem fazer do seu trabalho um parque de diversão, que é o que eu sempre falo, quando você monta o seu parque de diversão, você vive feliz eternamente. Então, eu tento mostrar para as pessoas que há possibilidade de você, cada um individual, montar o seu parque de diversão, montar a sua empresa individual ou, como eu tenho até um programa chamado EUSA, você como eu trabalho para mim na van, eu trabalho para mim na empresa do Carlos e assim por diante. Então, e a pessoa se sente feliz. Nós temos que levar essa felicidade, porque o povo brasileiro é sim um povo feliz, é um povo que adora trabalhar e se nós, Carlos e Ricardo, conseguirmos cada vez mais levar essa palavra para todas as pessoas, eu tenho certeza que nós vamos construir um país cada vez melhor. Um país, um povo que acredita em si, nós temos um país continental que tem tudo para ser uma grande nação, nós só precisamos motivar os nossos brasileiros. Excelente, excelente, Luciano, obrigado. Você falou uma palavra que chamou minha atenção. Você criou o seu próprio parque de diversão. Certa vez, eu li um livro onde relatava a experiência de Thomas Alva Edison, um dos maiores inventores de todos os tempos. E daí, a pessoa perguntou para ele, mas, Edson, como que você consegue passar a manhã, a tarde, a noite, é às vezes você entra pela madrugada e você ainda está no seu laboratório. E ele falou uma resposta que é muito inspiradora e tem a ver com o que você acaba de falar sobre o parque de diversão. Ele disse, eu venho para o meu laboratório brincar. Eu brinco de manhã, eu brinco à tarde, eu brinco à noite. Às vezes, eu estou de madrugada e estou brincando aqui. Ou seja, para ele, que foi um dos maiores inventores de toda a história, toda aquela atividade criativa, aquele desenvolvimento, as inovações, as descobertas, era uma grande brincadeira, era uma diversão. Então, você teve essa felicidade, Luciano, eu tive essa felicidade, Benino teve essa felicidade. E você que está sintonizado conosco, eu queria dizer uma frase. Quando você faz aquilo que você gosta de fazer, trabalho não é trabalho, é uma diversão, é uma contribuição, é uma colaboração, é uma doação. Então, acho que o seu desafio que está conosco agora é descobrir exatamente qual é o seu chamado, qual é o seu dom, qual é o seu talento. E a partir daí, então, você explora e desenvolve e transforma aquele dom num grande empreendimento, assim como o Luciano transformou o seu grande empreendimento. E teve um outro aspecto muito importante, que eu acho que vale a pena a gente ouvir mais a opinião do Luciano nesse aspecto. eu posso ser um colaborador, mas eu posso ser, naquele momento, atuar como se eu fosse o dono da empresa. E quando eu assumo essa postura de dono, a minha performance, o meu desempenho, o meu trabalho perante a empresa, os diretores e todos os colaboradores, ela é muito diferente. Então, Luciano, relata para nós como foi na sua trajetória lá atrás e o que você ensina hoje aos seus colaboradores a serem donos da sua própria empresa, por favor. Quando eu comecei lá na Renault, que na fábrica que meus avós, meus pais trabalhavam de operários e eu também que comecei na expedição, tinha 5 mil colaboradores naquele momento naquela empresa. Eu pensei, eu não posso ser mais um, eu tenho que ser diferente. Como é que eu vou me diferenciar nesse grupo tão grande de pessoa e que eu gostaria de mudar de patamar de vida? Morava numa casa de madeira, uma casa de 7 por 6, ia de trabalhar de bicicleta e eu pensei, poxa, eu tenho que mudar essa dinâmica até da minha família. Eu me lembro dos meus avós ainda, os maternos trabalhavam na fábrica e o meu paterno trabalhava numa igreja. E eu pensei, como é que eu posso mudar isso? Com 17 anos de idade passo a trabalhar nessa empresa e digo, eu tenho que ser diferente. Por isso que eu não subia a escada andando, eu corria, por isso que eu não ficava conversando com ninguém, eu ficava o tempo todo trabalhando, buscando, como aquele artilheiro que vai lá buscar a bola para fazer o gol, não fica esperando as coisas acontecerem. Então, você se dedica àquela empresa que você trabalha, você não necessariamente precisa ser um empreendedor com a empresa sua. Você pode ser um empreendedor trabalhando a empresa dos outros, fazendo o seu melhor, crescendo com a empresa, sendo feliz. O meu grande sonho naquele momento quando eu trabalhei na Renault era sair da expedição, arranjar um lugar melhor. Quando eu fui para o departamento de vendas, o meu grande sonho era ser gerente daquele departamento. Olha só, aquele era o meu sonho. Para mim, se eu chegasse a ser gerente de vendas da fábrica Renault, para mim, era o supra-sumo, era o que eu almejava na minha vida. Nunca pensei em ter uma empresa, mas as coisas vão acontecendo na sua vida e você tem que aproveitar as oportunidades. Passou um cavalo, sobe em cima. Passou outro, sobe em cima. Sempre tem oportunidades. oportunidades aparecem todo dia. É você que escolhe. Uma coisa importante na sua vida é ter coragem. Aliás, essa é a palavra do dia de hoje. Coloquei lá uma mensagem do Aristóteles, onde ele fala que a coragem é a principal coisa da sua vida. Se você tem coragem, as outras coisas são possíveis. Sem a coragem, não adianta você ser inteligente. Sem a coragem, não adianta você ter uma boa ideia. sem a coragem, não adianta você estar no lugar certo, na hora certa. Sem a coragem, nada vai para a frente. Então, com coragem e determinação, você transforma a sua vida e a vida dos outros numa vida muito melhor. Excelente, Luciano. Uma pergunta que o pessoal está fazendo para você é o seguinte. Nós vivemos num país inundado de más notícias. qualquer site, qualquer jornal, qualquer revista, qualquer noticiário, as notícias são, na sua grande maioria, negativas. Você, Luciano Hang, como você faz para ser um eterno otimista, ser uma pessoa positiva, você transmitir entusiasmo para as pessoas? Qual que é a tua fonte de energia? E se você puder compartilhar conosco a sua sugestão, por favor. Olha, é simples. Não se deixe contaminar pelas más notícias. Saia fora da TV, do jornal, da rádio, dos sites, dos programas que só apresentam notícias ruins. Eu tento me energizar de coisas boas. Então, é ver um bom programa, ler um bom livro. O livro que o Ricardo falou, Made in America, o Ricardo me transformou mais ainda na pessoa que eu sou hoje. Eu adoro ler biografias, gosto de ver na televisão biografias. Eu adorei a série de grandes empresários americanos. Eu li agora recentemente um livro chamado Os Magnatas, os quatro principais empreendedores americanos que transformaram o país, os Estados Unidos. Então, eu consumo coisa boa, é como na saúde da gente. Se você consome boas comidas, você tem uma longevidade maior. Então, não se deixe contaminar com notícias ruins. Sai fora, coloque na sua cabeça, no seu jardim, só plantas maravilhosas, onde você olha e diz que coisa linda. Eu sou um cara assim. Eu vou viajar para qualquer lugar e diz que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu já levei pessoas para viajar comigo que olhavam as coisas e não davam bola para nada. Eu não consigo ser assim. Eu sou um cara entusiasmado, otimista. Para mim, tudo é maravilhoso. Então, é dessa forma que você transforma a sua vida. queridos amigos, queridas amigas, um empreendedor, um líder comunitário, um empresário com 20 mil colaboradores e com tantas lojas que a Avon está presente em todo o Brasil, ele tem tempo para alimentar a sua autoestima, o seu intelecto, a sua sabedoria, receber inspiração. Bom, para aqueles que estão conosco hoje e querem saber como vencer o negativismo, está aí a fórmula. Então, recomendo sugiro, aplaudo, endosso 100% essa fórmula que Luciano acaba de compartilhar conosco. Nós estamos com mais 10 minutinhos. Eu gostaria, nesse momento, Luciano, que você pudesse compartilhar com todos que estão sintonizados conosco como que nós, como brasileiros, podemos, na nossa circunstância individual, contribuir, colaborar para que tenhamos o Brasil que nós queremos ter. Por favor. É muito importante, Carlos, desde o dia 5 de janeiro de 2018, quando eu já, eu acho, qual é a contribuição que o empreendedor, o empresário, ou um cidadão brasileiro pode fazer com o seu país? é tentar contribuir com o seu conhecimento e passar esse conhecimento para todas as pessoas que o cercam, ou hoje, como eu falo, através das redes sociais, nós conseguimos conversar com milhões de pessoas. Então, no dia 5 de janeiro de 2018, que naquele ano tinha as eleições, eu disse para a população brasileira que eu passaria a ser um ativista político, sem partido, não sou político, não tenho político de estimação e não tenho partido político, quero contribuir com o nosso país, tentar mostrar para as pessoas o caminho que nós podemos seguir para ser uma grande nação, que é o liberalismo econômico, que é acabar com a burocracia, que é reduzir o tamanho do Estado, imagina um país de tamanhos continentais que tem tudo na nossa terra, nós temos clima, nós temos um subsolo riquíssimo, nós temos um povo que sim, adora trabalhar, sim, que é um povo de uma criatividade única, então, eu passei a influenciar um pouco mais as pessoas nesse sentido, querendo ajudar o Brasil, cada um, cada brasileiro, e principalmente, eu acho que os empreendedores possam ser os protagonistas da história do nosso país, que é o caso agora, né, Carlos, nós estamos aí envoltos, envolvidos para conseguir vacinas para o nosso país, nós estamos vendo lá o Ministério da Saúde, ontem ainda a gente conversou sobre o assunto, o nosso pessoal de importação está procurando no mundo todo, e a gente pegou onde, onde termos, referências para ir nas fábricas das vacinas, nós queremos contribuir, comprar vacina, nós comentamos ainda, nós não fomos muito fãs da lei que criaram da vacina, tendo que comprar e dar outra parte para o governo, mas mesmo assim, nós aceitamos, queremos comprar vacina, desde que o governo aumente a velocidade da vacina, nós falamos, inclusive, em Ocalos, que o governo devia usar a estrutura das farmácias brasileiras para que as farmácias também pudessem imunizar a população, nós temos que, em um curto espaço de tempo, ter tantas vacinas no país, que o brasileiro pudesse escolher entre receber uma vacina do governo de graça, poder comprar a sua vacina na farmácia ou as empresas como as nossas empresas e a do Calos, poder comprar aí um milhão, dois milhões de reais, dez milhões, cinco milhões e doar para a população brasileira. É isso que vai transformar o nosso país num dos melhores países do mundo. Obrigado, obrigado, Luciano. Bom, nós já estamos, de fato, com poucos minutos pela frente, mas tem uma pergunta aqui que dezenas e dezenas de pessoas perguntaram e eles querem saber o seguinte, Carlos, pergunta para o Luciano se ele tem a pretensão de ser o presidente do Brasil. Olha só, Carlos, é que eu acho que eu sou tão envolvido hoje com a vida do Brasil que as pessoas começam a me cobrar que eu seja um político. Eu vou dizer para você, eu adentrei nessa seara no dia 5 de outubro para ser um ativista. Até na época eu estava num partido, quando eu era líder estudantil, eu tinha entrado num partido na época para apoiar um governador do nosso estado que fez uma transformação no nosso estado, mas eu sou ativista político. Agora, nos últimos dias, depois dos acontecidos, eu fico pensando se o Brasil precisar, eu tenho certeza que não só eu, mas todos nós, empreendedores e brasileiros, temos que estar à disposição do nosso país para fazer o Brasil que nós queremos. Então, sobre o futuro, só Deus sabe o que pode acontecer, só Deus sabe o que pode acontecer. O que eu quero é ter o melhor país do mundo, como eu quero ter a melhor empresa do mundo, como você luta para ter a melhor empresa do mundo, quando você quer o melhor, você vai trabalhar por isso. Então, quem sabe do futuro é Deus e o momento que nós estamos vivendo. muito obrigado pela sua sinceridade e espontaneidade na resposta e nós temos, de fato, essa admiração, esse carinho, esse respeito por você, por sua trajetória, por suas empresas, seus colaboradores e nós sabemos da importância, da credibilidade que o povo brasileiro tem por você, Luciano. Bom, gente, nós temos mais cinco minutos, gostaria de convidar o professor Belino para suas considerações finais, por gentileza. Obrigado, Carlos, obrigado, Luciano. Olha, queria te dizer o seguinte, você acabou de nos fazer mais uma provocação, então, quero te dizer que você quer construir a melhor empresa do mundo e nós a melhor e maior escola do mundo. E você está convidado para ser um mestre, um mentor dessa escola, permanente, você vai ter um espaço permanente na nossa escola, um espaço de páginas amarelas e letras verdes de esperança. Então, que o seu ensinamento possa estar registrado com a tinta verde dessa esperança, dessa alegria, desse empreendedorismo, porque todos nós aqui somos vendedores. Isso não é um problema, isso é virtude. O meu amigo Donald Trump sempre dizia, meu querido Belino, se você não promover você mesmo, meu amigo, ninguém fará por você, querido. Então, faça você o seu próprio marketing. Então, quero te dizer, Luciano, parabéns e quero dizer que a sua cartilha, que vai estar publicada nas prateleiras da Escola da Vida e a disposição de milhares, centenas de milhares ou milhões de pessoas, é uma inspiração para que nós possamos criar a maior rede de empreendedorismo do mundo, chamada Eu S.A. Então, essa rede de franquias Eu S.A., com a sua inspiração, com a visão empresarial do Carlos, que criou a maior rede de idiomas do mundo. E hoje, com a Escola da Vida, Carlos e eu somos sócios, cofundadores da instituição de ensino do idioma universal chamado Felicidade. Então, você fica convidado a deixar o seu legado registrado nas páginas amarelas da Escola da Vida com a tinta verde. E aqui, me despeço te agradecendo de coração, com muita gratidão pelo tempo que você dedicou. Certamente, essa aula será parte importantíssima da nossa biblioteca, do nosso legado. E fica aqui minha gratidão em meu nome, em nome do Carlos. Você tem um dia maravilhoso. E quando estiver no Brasil, vou aí fazer uma visita, vou aí almoçar com você, faço questão. Tenho grandes amigos aí na região, tive uma história maravilhosa com a família Hering, quando fiz a campanha do câncer de mama. Camiseta é algo que está na minha vida e eu acho que a gente tem que continuar nesse legado para promover pelo empreendedorismo social a transformação das pessoas. Carlos. Querido amigo Luciano, foi uma satisfação, uma honra contar com sua participação na Escola da Vida. Um programa gratuito que vai para toda a população do Brasil todas as manhãs, às vezes começando às seis horas, às vezes começando às sete horas da manhã. Convido agora você para as suas considerações finais. Obrigado, Luciano. Olha, muito obrigado, Carlos, Ricardo, pelo convite de eu poder estar aqui e falar com a população. Nós precisamos, sim, levar otimismo, entusiasmo para cada brasileiro. Esse país tem tudo para dar certo. Quem vai visitar Israel, um estado pequeno, um país pequeno, não tem nada, 95% árido e conseguiu tudo. Nós temos tudo e não conseguimos nada. Mas é o quê? É a liderança. é as pessoas terem esse otimismo de querer fazer do Brasil a melhor nação do mundo. Juntos vamos conseguir. Obrigado por esse espaço e até a próxima, pessoal. Bom final de semana. Como eu sempre digo, nada melhor do que um novo dia, novas esperanças. Esperança é uma palavra importante no momento que nós estamos vivendo. Juntos estaremos cada vez mais felizes. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, obrigado, obrigado. Vidão! Tamo junto! Na escola da vida! a gente tem um novo dia. Um abraço! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.